E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E sim, vídeo comentado. Resolvi trazer os vídeos comentados que vocês tanto pediram, né? E hoje aí com mais um vídeo de OMS2. Eu prefiro falar ONCE2. Tem gente que fala OMSI, eu falo ONCE. Galera, hoje aí trazendo mais dois mods incríveis aí, muito bem modelados. Mods de qualidade aí pro ONCE2, que é o Mapa Carrão City. E o veículo New Torino 2014, que tá muito bem modelado. Ele tem ar-condicionado, ele é Mercedes, né? O motor dele é o OF... Qual é o motor dessa delícia? OF1721, o E-TEC com ar-condicionado. Show de bola esse modelo. Foi feito lá pelo ARS3D, Aurodian Silva, né? É conhecido aí por bons mods. E no Mapa Carrão City, que infelizmente eu não lembro o nome do autor. Fica faltando essa parte aí. Faltou ver o vídeo. Me avise nos comments que eu coloco lá. Já é. Então é isso aí, galera. Eu não... Vocês podem perceber que eu tô um pouco sem jeito aqui pra comentar. Porque eu nunca comentei vídeo de OMS2, né? Então... Mas a gente vai pegando o jeito aqui. É o primeiro ainda de muitos. Então vamos lá. Vamos fazer a linha aí, Terminal Carrão Circular. Deixa eu mostrar pra vocês o Terminal Carrão. É grande, bicho, hein? Esse mapa aqui eu achei ele interessante, galera. Porque ele tem 50 linhas. Isso mesmo. 50 linhas. Eu olhei isso e falei... Caralho, bá! 50 linhas é linha pra caramba. Acho que é um dos mapas que tem mais linhas no OMS2. Então eu baixei pra testar. Ele tá na versão beta. Já deixei avisado aí. Mas... Ele tá muito bom. Então vamos lá fazer a linha 3032 circular. Mas antes disso eu vou mostrar um pouco o veículo aí pra vocês. Esse é o exterior dele, né? Como de prática eu já mostro aí nos vídeos. Dou uma rodadinha. Mostro o interior. Os bancos muito bem modelados. Textura. Tá tudo show de bola. Ar-condicionado. Esse modelo, galera, ele tem duas versões. Ele tem a versão porta dianteira e porta central. E tem essa aqui que eu tô usando. Que é dianteira e traseira. Eu prefiro essa porque eu sou mais familiarizado com essa versão aqui. Então foi essa que eu peguei. O painel dele tá show de bola. Muito bem modelado mesmo. Tá de parabéns aí quem fez o mod. Tem umas... Uns Paranáue louco aqui, ó. Uma mochila com a garrafinha. Opa, volta pra mochila. Por que que eu tirei outra aqui? Nem sei que eu tirei alguma outra coisa aqui da mochila. Nem sei onde foi parar, rapaz. Que loucura, cara. Tá show, tá show. Painelzão bolado. Como vocês podem ver aqui, tudo bonitinho. Papapá. Então o negócio aqui, o que que é isso? Ah, é a tabela de horários, ó. Tô fazendo a linha 3032. Terminar o carrão circular. Esse mapa é baseado na cidade de São Paulo, né? Então, quem mora em São Paulo aí deve ser familiarizado. Porque esse nome terminou com o carrão. Vamos ligar, então. Mercedão. Show. Beleza. Vamos lá. Colocar a linha no painel. Galera, eu não sou familiarizado com o IBIS, tá galera? Eu não sou muito de usar o IBIS não. Mas esse veículo aqui, o IBIS dele é funcional, tá? A galera que gosta de usar o IBIS pode usar aqui sem problemas. Mas eu prefiro colocar a linha pelo manual mesmo. Não manjo do IBIS não. Então é isso aí. Linha colocada 3032. Terminar o carrão circular. Engatar a primeira onda aí. Eu tô na versão automática. Porque eu sou noob. Na versão manual também. Manual é mais pra quem tem volante, né? Pra quem mancha esse paranóio no volante. Tô pilotando aqui pelo mouse, né? Sussi. Então vamos lá. Fazer a linha. Ah, aqui o bagulho que eu tirei da mochila. Deve ser esse negócio aí embaixo do retrovisor. Opa. Nossa plataforma vai ser aqui. Tem uma galerinha esperando ali já. Vou fazer a curva na moral. Show. Beleza. Tudo funcionando nice. O MSI ainda não arrumou. Desculpa pra bugs. Isso é perfeito. Eita, eita. Sobe aí, galerinha. Eu tô adiantado, tá? Falta 16 minutos pra me sair ainda. Vamos sair 11h20. Então a gente já vai editando o horário aqui. Colocar 11h20 aqui pra galera chegar. Chegar de bicho. Botar 11h19. Pelo visto não tem mais ninguém. Então, partiu. Partiu, partiu. É isso, galera. Primeiro vídeo de o MSI comentado aí. Vamos lá. Pra que lado que eu vou aqui? Acho que é a esquerda. Ou a esquerda? Só não dispara não. E aqui. Esquerda de novo. Vamos sair na moral aqui. 3032 virar à direita ali na frente. Ainda bem que eu achei rápido. Tem linha pra caramba ali. Beleza. Sinalzinho vermelho. Vamos esperar. Então é isso. Já aproveita aí, galera. Pra pedir a galera aí que gosta dos vídeos. Deixar sugestões aí. De veículo, de mapa, de jogo. A gente vai tá fazendo aí. Beleza, galera? Vou guardar o sinal aqui. Passagerada tá suce. Ainda tô na busca da garrafinha que eu tirei da mochila que eu não achei até agora. Loucura, cara. Loucura. Ali também tem... Olha que maneiro. Aqui em cima também tem um painel eletrônico. Modernão. Curtir. Tem como ligar o ar-condicionado dessa bagaça. Vamos ver se eu consigo aqui. Não tá tão calor assim não, né? Mas vamos tentar. Opa, tá funcionando. Show de bola. Vamos de ar-condicionadozinho. Laicão. Daqui a pouco os passageiros começam a reclamar de frio. Mas eu gosto de frio, rapaz. Negócio de ficar suando aqui não rola não. Virando aqui sussi. Tô curtindo o mapa, hein? Tô gostando. Mapa diferenciado. Laicão. Show de bola. Vou caçar o nome do autor. Merece citado. O mapa tá show de bola. Mais um sinal vermelho. Tô na maré de azar, hein? Já tive mais sorte com sinais. Só tô pegando o vermelho aí. Show. Linhas curtas. Acho que eu tô incluso na linhas curtas, né? Então vamos pra esquerda. Tá, galerinha ali. Acho que eles vão subir. Opa, deram sinal. Beleza. Opa, opa, opa. Olha. Parei bonitinho. Parece até profissa. Deixa eu ver se... Abriu lá atrás? Abriu. Abriu. Esse negócio de abrir lá atrás aí ficou meio estranho, né? Tá sus. Galera, deixa passar porque a galera é gente boa. Partiu, partiu. Ah, meu Deus. Vou reto, viro. Aí, lasca, hein? Vou reto. Sua vida louca. Eu sigo esse padrão. Se não tá dizendo pra virar, a gente vai reto. Vou ver se o passageiro confirmar aí, ó. Tô certo. Pelo visto, eu tô no caminho certo. Eita. Ei, tiozão. Gostei desse detalhe da mochila aqui no painel. Deixar uma coisa mais viva, né? Não sei como explicar. Achei like. Massa. Fica mais BR. Aí, sinal. Aí eu vi, hein? Aí sim, hein, João? Vamos dar uma acelerada no bichão, velho. Rotação baixa de lá aqui. Eita. É, dessa vez não vai rolar. Morreu? What the fuck? O que eu fiz de errado? Dislike, hein? Nunca vi morrer no automático. Que loucura, cara. Vambora. Eee, fingata. Isso é meio irritante, esse negócio do espelho não funcionar. Acho que eu tenho que mexer nas configurações lá e aumentar o alcance do tipo. O espelho, retrovisor. Opa. Para aqui pra galera. Entrei, cambada. Parece que no Rio de Janeiro agora o padrão, estão trocando todos os busões, né? Inclusive, aumentar o preço da passagem, porque todos os busões lá, eles são, tem que ter ar-condicionado, né? E esse ônibus aqui, ele é padrão Rio de Janeiro, então faz até sentido ele ter ar-condicionado. Quem dera fosse em todas as cidades, né? Que se botassem ar-condicionado pro Brasil é um país quente, né? E a gente não vê em todas as cidades busão com ar-condicionado. Uma pena. 32, 32, esquerda. Tá susse. Estamos no caminho certo. Não pode deixar engatado que ele morre? Ah não, morreu não. Susse. Opa, sinal verde. Tô boiando aqui. O tiozão deixou entrar. É nóis. Já tem um ponto aqui na curva. Deve ser sinal pra descer. Show. Tre-e-e-le-g. Se não der lag, não é o MSI, né? Então, vocês estão ligados. Vambora. Eu achei que o mapa fosse ser mais pesado pela quantidade de linhas. O download dele é um pouco pesado também. Mas, ó galera, eu indico aí. Vale a pena baixar, porque em boa parte ele é mais leve mesmo. Só nas partes centrais ali do terminal, que ele é mais pesado. Mas tá rodando liso aqui, ó. Como vocês podem ver, quase nenhum lag. O computador não é tão bom. Ele é porte médio. Tá rodando de boa. Opa. Aí, o tiozão ali. Só falar que dá uns lag, né? Porque o onço gosta de implicar com a gente. Tá susse. Entra aí, camada. Aí. Pô, nem cumprimentou. Dislike. O busão tá cheio já. Tá ficando lotado. Sim que é bom. Vamos acelerar o bichão. Qual lado? Qual lado? 30, 32. Direito. Por dois segundos eu esqueci a linha. Mapa grande a gente acaba esquecendo. Até a linha que tá fazendo. Que loucura, cara. Trânsito aqui tá intenso. Intenso. Uma linha de 30 minutos aí. 30, 40 minutos. Tá susse. Opa. Bolinha verde, bolinha verde. Foi. Beleza. Vou ficar calado agora. Preciso ouvir um pouco do som do jogo. Não. Não. Vamos lá. 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 A gente vira dentro do extra? Como assim? Como assim? Não entendi. Aqui. Show. Oleg, 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 oleg. Nunca disse, galera. A otimização desse jogo é, no mínimo, bizarra, né? Porque dá 60 fps e do nada, pá! Leg, 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 leg. Para quem já joga, né? Para quem já joga há muito tempo está acostumado, né? Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez vai estranhar um pouco. Mas é isso aí. Acho que é reto, né? Não tem placa-fão para virar. Então é reto. Agora sinal. Agora sinal. Agora sinal, colabora com nós. Agora sinal, colabora com nós. Ó, aí eu vi, hein? Vou cortar um pulinho aqui, ó. Ah, nada de mais. Eita. Entrou com tudo ali. Ali é movimentado essa aqui, em todos os pontos. Até agora eu já parei. Teve um ponto que eu passei direto. Alô? Curte esse mapa. Farei mais vídeos aqui. 50 linha. No mínimo 50 vídeos. Que loucura. Bom, 100 vídeos contando as que são ida e volta, né? Fazer vídeo de ida e de volta. Não, zoe. Só. Mais alguns vídeos aí. Porque o mapa é grande e merece ser explorado aí. Como sempre, lembrando aí que vou deixar o link na descrição. Não esqueçam de olhar a descrição toda, beleza, galera? Tem gente que não lê a descrição e fica perguntando, cadê o link, cadê o link? Sempre tá na descrição. É só olhar ela toda lá. Lá embaixo vai estar informações e links. É lá que vocês vão pegar o download dos mods que eu testo. A não ser que o mod seja... Esteja em fase de desenvolvimento e não esteja link ainda. Mas fora isso, 90% dos casos está lá o link. Dito isso, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. Ok, tá tranquilo. Dá pra perceber aqui que o mapa, ele... Como deve ser mesmo, né? É mais movimentado nas regiões centrais e nos bairros é mais tranquilo. Os aí estão mais tranquilos. Como deve ser. Quanto ao bus, aconselho 100% aí vocês abaixarem. Tá completíssimo. Aí você escolhe só a versão lá, você é porta central ou traseira. E manda ver. Eita. Muito rápido. Pois se os lags ferram, ferram o esquema, cara. Você tá freando de boa, começa o da lag e você perde totalmente o par da situação. Você não sabe mais onde tá. Você tá freando brusco ou não. É fogo. Vamos embora. Tá uma externa aí, ó. Pra ficar like. Não tem certo, é reto. Segura, 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 segura. Daqueles pontos trolls. Eita. Ponto Kinder Ovo, esse aqui. Ladeira Kinder Ovo, surpresinha. Eita, tudo até bugado. Fire Spart. Querendo ou não, tirando os bugs ou não, ainda é o melhor simulador que a gente tem aí, né? Opa, vamos aqui. Segura. Vamos dar uma rapadinha leve ali no verdinho. Nada que afete a relação. Vamos embora. A gente já tá voltando já, né? Tamo na altura do All Night. Bora, bora. Eita, ele não tá sofrendo aqui, hein? A galera já fez favor de descer, então. Vai ficar frio. E se chorar, eu dobro a frieza. Epa, segura. Ah, bem, achei que não ia ter força. Que susto. Ainda bem que tinha ninguém atrás. Qual é, Tori, não? Então, o O500M sobe isso aí de boa. Mais uma vez, o lag atrapalha. Ok, simbora. Ok, simbora. Não, não sou eu. Então, vou reto. Segura. Dessa vez eu parei chave. A gente descendo ainda. Segura mais um pouquinho. Aí, foi. Na frente temos três opções. Vamos ver qual é a nossa. Reto. Eita. Show. 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 Ninguém vai subir, ninguém vai descer, simbora. Como é que eu estou no horário, estou com 2 minutinhos de delay, nada que afeta a relação. Estou parando em todos os pontos também, na maioria do sinal vermelho que eu estou pegando, na acelerada aqui que eu consigo passar. Esfreia, olha, chave, é que vai dar, vai dar bisil, vai dar bisil, vai dar bisil, reclama não galerinha, estou correndo para chegar no horário de trabalho, reclama não, os passageiros também são freios, qualquer coisa eles estão reclamando, se parar no 1 metro do ponto já reclama, aqui deram sinal para descer então, é só descer mesmo, simbora. Temos reto. Asso não, o dislike, eita, belezinha, vou ter que tomar uma água aí, ó, água é para lá, para cá, e eu não estou na saga para achar a outra garrafinha. A gente tinha percebido isso, galera, olha os pedais, você aperta a embreagem, o freio acelerador, ó, tudo animado, ó, show de bola, parabéns ao autor, curti demais. Show. voo ou não voo, voo ou não voo! esse passageiro indeciso se é na vida real o cara fecha a porta na cara e mete ferro mas viu não, sou gente boa tranquilão, tranquilão sinalzinho verde, já ficou feio, ficou feio amarelo se eu fosse doido eu dava a volta ali só pra não pegar o vermelho mas como eu sou de boa e busão, desliga não acho que já deu esse ar condicionado né, já deu esse esfriado que tinha que dar deixa só o barulho do motor opa, partiu, partiu ae, gostei, sincronizado tá 12 graus né tá bem friozinho mesmo tem razão da galera reclamar só descer então vamos mais pra frente sim simbora deixa só jogar um pouco mais pra cá a câmera é isso ai galera, o que vocês estão achando ai do vídeo comentado deixa ai nos comentários você chegou até aqui, assistiu até aqui obrigado ai pela pela preferência, pela audiência tamo junto quem assistiu até aqui eu vou deixar uma palavra chave ai se você assistiu até aqui escreve ai nos comentários ratazana biladeira se inscrever sair no comentário eu vou saber que você chegou até aqui belezinha show ratazana biladeira vou deixar ai escrito na tela olha alguém vai subir? acho que não to só ouvindo os barulhinhos de gente andando simbora então esse é só o primeiro ai de muitos né essa linha ficou um pouco mais longa do que eu achei que fosse vou tentar fazer umas linhas mais curtas ai que nem todo mundo pode assistir o vídeo todo né cara ai que eu me perdi aqui eu não vi se era pra entrar ou passar direto é realmente é pra ir direto show fim de gente ta chegando já né chegamos aqui no terminal curti demais, linha bem bem susse bem gostosa de fazer olha a movimentação do pessoal já tudo desceu ó tudo lá na porta esperando Dá aquela volta-chave Caramba, acho que isso é um dos maiores Terminal que eu já vi no MSI Show de bola Vamos explorar mais linhas deles ainda Primeiro aqui, não posso esquecer Oh meu filho, não é só a vez agora não Agora é pra galera que vai descer Agora sim eu posso desligar Aqui tá, não sei se tá aparecendo pra vocês A tabela, né, cheguei com dois minutos de atraso Nada aqui, fecha a relação O pessoal tá descendo aí Show de bola Então é isso aí galera Primeiro vídeo comentado aí de um MSI 2 Espero que vocês tenham gostado Deixem sua avaliação aí Se gostou, dá um curtir Não tá inscrito, se inscreva-se E é isso aí Falou galera Abre isso Não tá inscrito, se inscreva-se A CIDADE NO BRASIL